Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Pois, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever O trabalho é um dever Todos devem respeitar Pois, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Onde eu não posso ficar Onde eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Onde eu não posso ficar Onde eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Pois, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Onde eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Onde eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Onde eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu não posso ficar acordada Não há não Se eu cair nos seus braços Eu falo outro Webabilidade